Antes da gente ir para o próximo intervalo, Joel, você já ouviu falar num negócio chamado Unidade Móvel de Golpe? Pela primeira vez hoje com você. Hoje, né? Então, é mais uma maneira que os criminosos estão achando para atuar aqui em São Paulo. Presta atenção. Unidade... Unidade Móvel de Golpe, é como a polícia está chamando. UMG. Ontem, a polícia desconfiou de um carro branco... Universidade de Minas Gerais. De um carro branco que estava circulando ali pela Inhaia Mello, na Zona Leste. Estava escuro, carro branco circulando a velocidade baixa, farol apagado. A polícia parou e fez uma abordagem. Quando eles abriram o carro, tinha computador, bateria, um aparelho transmissor de sinal. Tipo um caça-fantasmas, um carrão branco circulando por aí com um aparato todo dentro dele. Aí a polícia pegou esse motorista, levou para prestar depoimento e descobriu que acontecia o seguinte ali. Esse criminoso circulava com esse carro de 8 a 12 horas por dia por regiões com grande concentração de pessoas. Tipo a Avenida Paulista, a Faria Lima e tudo mais. Esse carro era equipado com aparelhos que interferiam no sinal de celular das pessoas ao redor. O celular caía momentaneamente. E aí quando voltava a internet, as pessoas começavam a receber mensagens de texto. E nelas tinha a informação de que tinha ponto de um suposto cartão de crédito que poderia ser trocada por benefícios. E se a vítima caísse, às vezes você clica até por acidente nesse link, né? Você ia para uma página que simulava um banco e acabavam roubando os seus dados. Numa outra etapa, os ex-telionatários entravam em contato com as vítimas dos celulares para solicitar informação. Falou, a gente é um funcionário do banco tal, tem os pontos, estão para vencer. Já com a informação na mão. Já com a informação na mão. Esse golpe vinha sendo aplicado há duas semanas. O motorista está preso, foi indiciado por associação criminosa, invasão de dispositivo informático, desenvolver de maneira clandestina atividades de telecomunicações e corrupção. A investigação vai continuar agora para a polícia identificar os demais integrantes da quadrilha, porque esse motorista era só um deles. Que esquemão, hein, cara? Não acredito, os caras colocaram um interceptador de celular num carro. Nossa senhora, é uma quadrilha cibernética ambulante. Que maluquice, gente. Rodando por aí, entrando no meio do seu sinal de celular. Galera na Paulista rodando para cima e para baixo. Que doideira, gente. Isso é coisa de filme. Imagina ele parado com aquela estação de computador dele lá, fio para tudo quanto é lado, botão para tudo quanto é lado. Opa, pegamos um aqui, ó. Pegamos um aqui. Já entra lá e começa a conversar com o cara. Que doideira, hein? É o famoso, era só o que faltava. Nossa, meu, a gente se surpreende todo dia. Cara, o brasileiro é muito inteligente, né? Só tem muita gente que usa isso da maneira errada. Livre no calmo. Caça celular. Imagina a cara desse malandro aí. O tipo desse malandrão circulando 8, 12 horas rodando aí atrás de sinal alheio para chupar dado para pegar a grana que está aí no seu... Não no seu celular, virtualmente no seu celular, mas lá na sua conta. Meu Deus do céu. Foi a primeira vez, né? Primeira vez que eu ouvi falar isso daqui, viu? Exatamente. Tem outras estações ambulantes aí que ficam circulando e talvez até ouvindo a gente. Ô, Malão, já estão atentos a isso, viu? Pode ficar esperto aí. Você com essa estação da malandragem itinerante, pode ficar esperto que mais cedo ou mais tarde sua casa vai cair. É isso. Mala sem alça.